Olá, boa noite. A gente está começando mais um plano de jogo nesta noite fria e chuvosa de sexta-feira e vamos aos destaques de hoje. Grêmio goleia e garante liderança no seu grupo pela Libertadores. Interjuventude e Brasil de Pelotas jogam pela Série B. Confira a terceira matéria sobre as dicas de alimentação e saúde e uma agenda de competições para este final de semana. Começamos falando de futebol. O Grêmio fechou a primeira fase da Copa Libertadores aplicando uma goleada de 4 a 0 no Zamora da Venezuela. Vamos conferir? E poderia ter sido mais não fosse o grande número de oportunidades não convertidas. Primeiro foi o goleiro Salazar. Depois os zagueiros. E também teve cobrança de falta na trave. Mas na metade do primeiro tempo, Pedro Rocha em jogada individual serve Luan que só tem o trabalho de tocar para o gol e abrir o placar. Três minutos depois, Gata Fernandes vê Barros na área e dá o passe para o goleador gremista fazer o segundo. Aos 28 minutos, Cortes é derrubado dentro da área. Pênalti. Luan com categoria faz o terceiro gol. O placar só foi completado no segundo tempo. Pedro Rocha recebe lançamento de Gata Fernandes. Dribla o goleiro e faz um golaço. Grêmio 4 a 0. Ainda teve pênalti desperdiçado. E ficou assim com o resultado. O Grêmio se classificou como o primeiro do grupo 8. Pela Série B, três gaúchos em campo. O primeiro deles é o Chavante, que joga hoje à noite. Já amanhã tem o Juventude e o Colorado. E hoje tem Brasil em campo. O Chavante enfrenta o Goiás no Serra Dourada, em Goiânia. Brasil e Goiás ainda não venceram no campeonato. Mesmo sabendo que o adversário não vive um bom momento, o técnico rubro-negro, Rogério Zimmermann, exige cuidados com o atual campeão goiano. O jogo começa às 9h30 da noite. Neste sábado, o Colorado volta a campo pela terceira rodada do Brasileiro da Série B. A partida é contra o Paysandu em Belém. O Inter quer se recuperar do último resultado, quando empatou em casa contra o ABC de Natal. O time não contará com seu capitão D'Alessandro, que será poupado para o jogo do meio da semana pela Copa do Brasil. Edenilson deve voltar ao meio de campo colorado. Inter e Paysandu ocupam a mesma posição na tabela, ambos com quatro pontos. Com a vitória, o Colorado pode chegar à liderança da competição. O jogo é no estádio Mangueirão e começa às 4h30 da tarde. No Alfredo Jacone, o Juventude recebe o Paraná Clube. O time caxiense não contará com o zagueiro Juan Renato, que está suspenso. Em seu lugar entra Mikael. O Ju, que no último jogo arrancou um empate contra o Vila Nova em Goiânia, quer fazer os três pontos em casa e ficar entre os primeiros da tabela. O jogo está marcado para as 7h da noite deste sábado. E pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Ipiranga enfrenta neste fim de semana o Bragantino em Bragança Paulista. A equipe viajou nesta quinta-feira com desfalques. Confira na reportagem da TV Bom Dia de Erechim. Por manter a boa fase em que a equipe iniciou a Série C com uma vitória e um empate, o Ipiranga voltou à estrada. A equipe de Erechim enfrenta o Bragantino na tarde deste sábado em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Para o treinador Guilherme Maculha, uma das maiores preocupações na partida é com os desfalques na equipe principal, que não poderá contar com o atacante Tales e o volante Thiago Pedra, que estão lesionados. Trouxe um transtorno para nós, que tivemos que trabalhar de outra maneira, redefinir uma maneira diferente de jogar. Não conseguimos manter a continuidade do que nós esperávamos, né, daquela equipe que deu uma boa resposta em juiz de fora. Mas eu acho que nós temos que também salientar que hoje nós temos um grupo e a oportunidade de outros mostrar verdadeiramente o porquê que eles estão aqui. Então, eu acho que isso deixa a gente motivado para esse jogo também e consciente que pode chegar lá e vencer. Para o atacante Safira, um dos destaques da equipe nas últimas partidas, apesar dos desfalques, o grupo está unido e preparado para garantir os três pontos e assumir a liderança do grupo B. Durante o treinamento, a gente vai conhecendo o companheiro, né, o primeiro jogo foi um pouco difícil pela falta de entrosamento, mas no segundo jogo com o Tupi já melhorou, já saiu as jogadas, já conseguimos encaixar ali várias tabelas, várias triangulações, né, e a gente vai só tendo a crescer durante o campeonato. Vamos sempre para ganhar, né, mas é aquela coisa, né, ponto corrido, você vai fora de casa, às vezes não dá para ganhar, não perca, né. Então, a gente vai com esse pensamento, queremos trazer pontos lá de São Paulo, que seja um ou melhor que seja três, né, mas fora de casa é sempre difícil, sabemos que o Bragantino é uma grande equipe, é uma equipe que vai brigar pelo acesso também, concorrente direto, né, temos que ir lá com toda a cautela. Futsal. Continuando na caminhada em busca do tetra da Libertadores, a CBF tem mais um compromisso hoje à noite em Lima. E logo mais, às 10 da noite, a CBF de Carlos Barbosa entra em quadra pelas quartas de final da Copa Libertadores de Futsal. Na caminhada em busca do tetracampeonato, a equipe de Carlos Barbosa enfrenta o time peruano do 1º de maio. A equipe gaúcha tem 100% de aproveitamento na competição, com três vitórias. A Libertadores está sendo disputada em Lima, no Peru, e a CBF é o único representante brasileiro na competição. Futebol com a mão, bola oval, luta e bicicleta. O final de semana promete para quem gosta de luta. Confere aí a nossa agenda esportiva. E começamos pelo rugby. O Campeonato Gaúcho faz uma pausa aguardando as semifinais, mas em Bento Gonçalves, Farrapos entra em campo para enfrentar os touros do Curitiba Rugby. A partida é pela Liga Sul. O Curitiba, atual campeão brasileiro, ainda não venceu nesta competição. Já o Farrapos é líder e busca o título inédito na Liga Sul. Haverá jogos nas categorias Escolinha, Juvenil e Adulto. As partidas acontecem no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, a partir das 10 da manhã. O Farrapos, o único clube gaúcho no Super 8, que é o Campeonato Brasileiro de Rugby. Também em Bento acontece neste sábado a quinta etapa do Circuito Estadual 2017, a Copa Bento Gonçalves de Judô. A competição deve reunir mais de 400 judocas. As lutas começam a partir das 9 e 15 da manhã, no ginásio municipal, e contará pontos no ranking da Federação Gaúcha de Judô. O Grêmio Náutico União conta com a maior delegação. São mais de 80 representantes. A equipe Kiai, campeã em 2016, deve levar quase 50 atletas. Em Teotônia, neste final de semana, tem a terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada. No sábado pela manhã, inscrições e a tarde escalada na Lagoa da Harmonia. As provas continuam no domingo. A promoção é da Federação Gaúcha de Ciclismo e Prefeitura de Teotônia. No gauchão de futebol americano, Porto Alegre Bulls e São Leopoldo Mustangs se enfrentam no sábado em São Leopoldo. A partilha está marcada para 2 da tarde no Campo do Nacional e é válida pela quinta rodada. Também pela quinta rodada do gauchão de futebol americano, o Restinga Red Schools recebe o Pumpskins, também de Porto Alegre. O jogo é no domingo, às 2 da tarde, no Campo do Pampa, bairro Restinga e a entrada é gratuita. Coloque um motor na magrela e se joga na pista embarrada. Isso é mais ou menos o Veloterra, um esporte em duas rodas que tomou conta do estado. Neste fim de semana, tem provas em diversos municípios gaúchos e tem muito motocross também. E muito motocross também. Carlos Barbosa tem a quarta etapa da Copa Serrano, da região Centro Serra. A Juricaba recebe a quinta etapa da Copa Cidades de Motocross, uma das mais tradicionais do estado, agora o Veloterra. Santana do Livramento cedia a primeira prova da primeira de três edições da Copa Mercosul da modalidade. Quinze categorias disputam na pista da Chácara da Prefeitura, o lugar mais alto do pódio. No município de São Martinho tem Copa Aventura de Veloterra e em Cotiporá, a Prefeitura comemora o aniversário da cidade com a terceira etapa do Campeonato de Veloterra. Pilotos e motos inauguram a nova pista do Parque de Rodeios. Quatro rodas em altíssimo giro aqui no estado. O gaúcho de Endurance desembarca em Santa Cruz do Sul neste sábado, a partir da uma da tarde para a terceira etapa do campeonato. A prova com três horas de duração marca o retorno da categoria ao Autódromo Oswaldinho de Oliveira. O circuito de Santa Cruz, com mais de 3,5 km, conta com 14 curvas, onde máquinas e pilotos correm no sentido anti-horário em cinco categorias. Em um dos grids, marcas como Ferrari, Mazaretti e Lamborghini largam entre mais de 25 carros e protótipos. Na primeira prova do gaúcho de Endurance, no mês de março, em Tarumã, venceram os atuais campeões gaúchos da GP1, Tiel de Andrade e Franco Pasquale. Guaporé cediou a segunda etapa em abril. Vitória de Fernando Poeta e Fernando Fortes. E agora, quadro de alimentação e saúde. Para hoje, a gente vai saber qual alimentação é indicada para quem gosta de suar fazendo exercícios aeróbicos. Correr, pedalar, dançar, entre outros, usam o oxigênio no processo de geração de energia dos músculos. Essa modalidade trabalha uma grande quantidade de grupos musculares de forma rítmica, aumentando assim a queima de calorias. Saiba qual alimentação é indicada para a prática dessas atividades. É um pouco diferente, depende da intensidade, também do tempo que a pessoa vai fazer. Ela só não precisa se preocupar tanto assim, tem que ser logo antes do exercício. E muitas vezes, dependendo do tempo que vai fazer aquele exercício, às vezes até fazer uma reposição durante aquela corrida, por exemplo, no caso de uma maratona, que daí é mais extensa. Mas se a pessoa, por exemplo, vai correr vagarosamente 5 quilômetros em 30, 35 minutos, é um exercício mais leve, então ela não precisa se preocupar tanto com isso. E também vai depender de cada metabolismo. Está aí a dica para quem vai fazer alguma atividade física neste final de semana, apesar da possibilidade de chuva. A gente fica por aqui, vem agora o programa Panorama. Até segunda-feira, um bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau.